Com dois dias para a maior competição de tênis entre seleções do mundo, a Copa Davis vai agitar o costão do Santinho em Florianópolis na sexta e no sábado com o Confronto Brasil-China. Vamos conhecer mais um dos destaques do time Brasil. E esse tem tênis até no sobrenome. Dá só uma olhada. Felipe Meligene é o segundo melhor tênista no ranking brasileiro. O paulista de 24 anos é sobrinho de Fernando Meligene, argentino naturalizado brasileiro e uma lenda do tênis no nosso país. Um dos títulos mais importantes da sua carreira foi ao lado de outro convocado, Rafael Matos. Os dois conquistaram o ATP 250 em Córdoba, na Argentina. Ele também levantou o troféu de juniores do aberto dos Estados Unidos nas duplas. Seu parceiro foi o boliviano Juan Carlos Aguilar. Olha, eu falei durante a semana, no início da semana, é que não tínhamos mais ingressos para a Copa Davis. Mais uma boa notícia para quem quer ver de perto. Essa competição de tênis, por causa da alta procura, foram liberados a venda de mais 150 ingressos para a arquibancada superior oeste. Para comprar a entrada, você precisa acessar o site ingressonacional.com.br. Está afim de curtir? Corre lá, hein? Vamos agora para os tatames. O manezinho Tainan Dalprá, filho do David e da Vanderlei lá do estreito, se tornou bicampeão europeu 2023 de jiu-jitsu, faixa preta, peso médio. Essa competição rolou em Paris, na França. No ano passado, ele tinha vencido na Itália essa mesma competição. Mas a curiosidade fica para o bicampeonato deste ano. Tainan lutou três lutas e finalizou as três sem sofrer nenhum ponto. Venceu as três por finalização. Polito, eu posso cravar aí, sem medo de errar, que hoje o Tainan, esse manezinho, é um dos principais nomes do jiu-jitsu brasileiro desse esporte. Ele que treina desde 2015, lá nos Estados Unidos, com os irmãos Mendes. Espera demais! Parabéns, Tainan! Vamos curtir um pouquinho aí do Tainan em ação. Aumenta o som! Aumenta o som! Tudo, 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 tudo. Cara, demais, né? Demais. E eu tenho um sentimento envolvido. Podia arrepiar, né? Eu tenho um sentimento envolvido porque antes de ele embarcar em 2015, eu fiz a matéria com ele embarcando. Era um garotinho e de repente... Um homem formado aí, professor, faixa preta de jiu-jitsu. Ainda vai trazer muitas alegrias para o Brasil. Com certeza. Polito, galera de casa, uma pergunta para vocês. Já jogaram altinha? Sabe o que é altinha? Aquela da bola, né? Sim. Já joguei, mas sou muito perto de bola. Lá no sul da ilha, na praia do Matadeiro, mais precisamente, a atleta Lari Brustolin. Está um show de bola com a bola, esbanja domínio e controle. A Lari vai chegar aqui para explicar melhor essa história. Ela que foi destaque do Conexão ND, lá da Record News. Fez tanto sucesso que eu trouxe a matéria para mostrar aqui também no Balanço Geral. Fala, Lari! Me chamo Lari Brustolin, tenho 26 anos. Sou atleta de futebol e de altinha. Eu comecei no esporte muito cedo, com 5 anos de idade, na Serra Gaúcha, de onde eu sou natural, de Flores da Cunha. Hoje eu moro em Florianópolis. E na época eu comecei com 5 anos jogando futsal, assim que abriu a primeira escolinha de futebol feminino. O futebol eu conheci em 2019, assim que abriu a primeira arena na minha cidade. Eu fui uma das primeiras meninas a praticar a modalidade. E eu me apaixonei, desde a primeira vez que eu joguei. Eu passei a jogar futsal duas ou três vezes por semana, sempre que eu jogava todos os dias. Depois comecei a jogar futsal só uma vez por semana e jogava futebol de segunda a segunda. Aí eu vim morar em Florianópolis e conheci a Altinha. Aí onde eu jogo há um ano e meio, sou apaixonada, disputei vários campeonatos já. E alguns dos mais importantes, eu fiquei em terceiro lugar com a equipe do Projeto Alto Florico, a equipe que eu represento. Ficamos em terceiro lugar no Brasileiro. E esse ano estamos programando várias competições. Eu fiquei conhecida na Altinha, depois de postar alguns vídeos fazendo a jogadinha do Bubu. E agora todos os meus vídeos, a galera me pede para fazer isso. Eu me apaixonei pela Altinha, quando eu descobri que não era só colocar a bola de acima. E tinha um fundamento no jogo. Tem ataque, tem defesa, tem dinâmica de jogo, tem velocidade, tem manobra. Valeu, Lari, legal demais. Tem vontade de praticar. Mas eu não sou muito bom com o domínio da bola. Eu também não. O negócio mais era no gol, era goleiro? O domínio do Dudu, lá no coração, era goleiro? Estamos na torcida. A Lari foi bem, foi muito bem, né? Sucesso, foi legal. Dá para procurar na internet, Conexão ND com o Lari Brustolin. A entrevista ficou legal, muito completa, tem essas imagens e muito mais. Legal. Mudar de assunto, sair do esporte para falar de arte. O artista plástico Fabrício Garcia, o Mano Red, de Garopaba, sempre muito talentoso e criativo, apresentou a exposição Alumeia. Ele projetou em um barracão de pesca, Polito, algumas de suas obras. O resultado ficou muito legal e chamou a atenção demais de quem passava pelo local. O Garopaba está assim, ó, fervendo nesse verão. Como ele nunca para, ele já está envolvido em outro projeto artístico e logo, logo a gente mostra aqui no Jaé Mané a ideia super curiosa projetar ali do lado, na parede, né, do barracão de pesca, a sua arte, a sua obra. Legal demais. Ó, vamos com música agora. Agora, hoje eu quero destacar a participação da cantora Elis Cardoso, de Balneário Gaivota, do Sul do Estado, na primeira edição do Canta Mais no ano passado. Ela venceu o seu programa eliminatório, né, foi para a final, não foi a campeã, mas arrasou, né, acabou ficando, não ficando com o título, mas deu um show no palco. O rock de James Joplin com a música Cry Baby. E sempre lembrando que as inscrições para a segunda temporada desse reality show já estão abertas, basta entrar no site www.cantamais.com, preencher o formulário, subir o vídeo e torcer. Com vocês, Elis Cardoso na tela do Balanço Geral. Combinação ali de potência vocal, a escolha da música, a performance, realmente um show no palco do Canta Mais no ano passado, que saudade. Tomara que ela venha para uma nova inscrição, porque é uma das favoritas. Pode brigar, pode brigar por esse título. Posso falar nada? Mas eu vou falar. E vamos para o intervalo com a Elis Cantando Mais. Vamos lá, mais Elis Cardoso, James Joplin, Cry Baby, no Balanço Geral. E vamos lá, mais Elis Cardoso, James Joplin, Cry Baby.